Entenda as regras de transferências na Série C, Remo pode contratar até final de julho. Até o momento, Leão Azul trouxe para a equipe mais de 25 novos jogadores. Os dois clubes rivais da Avenida Almirante Barroso vivem condições diferentes quanto à participação no mercado de transferências. Enquanto o Paysandu está impossibilitado de inscrever jogadores por conta da janela de transferências da Série B do Brasileirão, o Remo terá um tempo maior para trazer novos atletas. Segundo o regulamento da Série C, as equipes participantes podem registrar reforços até o dia 26 de julho. Diferentemente do que ocorre na segundona, a terceira divisão não possui uma janela de transferências. Desde o início do torneio até a última sexta-feira do mês de julho as equipes podem inscrever novos atletas. Isso dá a possibilidade às equipes participantes de modificarem os elencos até a reta final da primeira fase da competição, que termina em agosto. Recentemente, por exemplo, o Remo escreveu novos jogadores. Na última quarta-feira, 24, constou no boletim informativo diário BID o registro do atacante Matheus Lucas, contratado do Boa Vista RJ. No mesmo dia, o Leão anunciou o acerto com o volante Addison, do Bangu RJ. No entanto, neste período de início de campeonato, os clubes da terceirona só poderão inscrever jogadores vinculados a outras equipes das séries C e D do Brasileirão ou que estavam sem contrato. Isso porque jogadores que têm acordos com clubes da primeira e segunda divisões estão presos pela regra da janela de transferência. Dessa forma, esses atletas só poderão efetuar negociações após o dia 10 de julho, data na qual a janela das séries A e B reabrem. Remo na janelão Remo contratou mais de dois times completos de jogadores novos para a temporada de 2024. Segundo o levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de o Liberal, o Leão trouxe para este ano 27 novos atletas. A tendência, segundo a diretoria Azulina, é que mais jogadores cheguem ao Bainão nas próximas semanas ponto com mais de dois times inteiros de reforços. O Remo volta a campo neste sábado, 27, à noite, contra o Athletic MG, fora de casa, pela segunda rodada da Série C. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.